Trabalhador. Começou bem jovem, como office boy. Foi vendedor, gerente e empreendedor. Admirador do boi de Parintins, levou a nossa cultura para o mundo. Criou empregos e gerou negócios. E tudo isso aqui, na nossa cidade. Anda por cada canto dela e quer saber o que vai bem e o que precisa ser mudado. Organizou a FESPIM. Foi ainda diretor da Amazonas Tour e depois secretário de turismo. Resgatou o patamar internacional do Festival de Parintins. Em 2018, aumentou o fluxo de turistas no Amazonas. Aqueceu a economia do interior e ainda regulamentou a pesca esportiva. Esse empreendedor é o Cine Júnior. Ele quer ser prefeito de Manaus. Usar todo o conhecimento e experiência para escrever uma nova história para a nossa cidade e para você. Um novo tempo de construção, onde o trabalho sempre vence. Um novo tempo de construção, onde o trabalho sempre se muda again. Um novo tempo de construção, onde o trabalho sempre se mudando.